Eu sempre achei a posição de espectador muito humilhante. É por isso que sempre que vou ao teatro eu faço tudo que posso para chamar a atenção dos atores. Para começar eu chego sempre atrasado. É, eu demoro de propósito procurando meu lugar no escuro e assim eu fico de pé o maior tempo possível na esperança de que a luz dos refletores destaque minha silhueta do rebanho de espectadores obedientemente sentados. Logo depois eu assou o nariz com força e tenho acesso de tosse tão violento que os meus vizinhos saem de seu torpor e imploram baixinho para que eu seja discreto. Eu respondo com superioridade, eles revidam com insolência. Eu vou ficando irritado e sente-se no ar o momento em que minhas palavras vão passar do sussurro ao grito. Enfim, eu consinto me acalmar. Porém, já mais tarde, com o ar impaciente, eu começo a bater com o pé na cadeira da frente, a cantar lá baixinho ou até a mafanhar com o papel de balas. Não que a peça me desagrade, muito pelo contrário, eu até gosto muito de teatro. Mas é que eu preciso que prestem atenção também em mim.